Te quero com louca paixão Só quero saber se você no meu amor acredita Para ser feliz minha vida, do teu amor necessita Para ser feliz minha vida Do teu amor necessita Diga porque vida minha não me dizes que sim Não há momentos no dia que não estou pensando em ti Até do sonho desperto, pois te quero com paixão Diga porque vida minha não me dá seu coração Ai, larará, larará Sou louco por teu amor E você não me entende Quanto mais te quero eu Muito menos me compreende Só quero saber se você no meu amor acredita Para ser feliz minha vida, do teu amor necessita Para ser feliz minha vida Do teu amor necessita 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 Obrigado.